E aí galera beleza todos vocês aqui falando mais um vídeo para vocês galera galera vou jogar nesse modo aqui no single player porque meu multiplayer está muito ruim O miserável é um gênio É vocês viram aí né como estava a minha internet né ou talvez é o servidor não sei então não faz beleza então bora aí uma captura da bandeira ou barra bandeira time amarelo contra o time rosa ou vermelho não sei Vou colocar um time ótimo e verde Oxi É Tá bom é Vixe maria bugou ali tudo isso Aqui no underground Já estou com aquela arminha boa Só preciso de um tiro para matar já foi um Errei O parceiro não viu Ai garoto Ali passou o pé mas não a moral Beleza Nossa Não 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 Boa Ai Ó tem um aqui Foi Outro aqui Foi Vamos lá parceiro pega aí pega aí vai Foi Errei Dá cobertura Foi Vai parceiro vai 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 Ai véi matei quatro ali eu acho Fica aí parceiro cuida dessa bandeira pelo amor de Deus Errei Não vou dar uma moral não Atrás aí Só um tiro preciso aqui para matar esse cara Tá bom Aqui também Ah Juan Sorte que esse cara Pegou Pegou esse cara Beleza Beleza Boa Cadê todo negócio Ah Ali ó Ah Um bandeirinha para a conta Um bandeira para a conta Um bandeira para a conta Beleza Ai que tiro Vamos Tira esse pastão na mão garoto Tira esse pastão Coloca a arma melhor aí Coloca a arma melhor aí Beleza Não Não Calma Vai Não Ai véi Velho Nossa Isso aqui não podia ter errado não Vambora A bandeira aqui bugou Boa Juan Homem Esse cara está inspirado Pena que o computador Mas o está é louco Mas e isso que a gente fazer aquilo ali Cadê meu camarada Beleza O cara não deu um dano aí Boa Juan Boa Matou Ai velho Matei o outro cara lá Eu vou Vou por cima Eu vou por cima Beleza Boa Juan Foi um Sai 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 daí moço Que isso velho Foi outro Ah Simbora Simbora Quer outra Então toma Nem é possível Nossa velho Olha lá Eu já ia falar Nem é possível que esse cara Me dá um tiro de sniper Você está doido velho Essa máquina Tem uma que dá umas bugadas Muito doido Ó Pegaram a bandeira Boa noite Matei Ai velho Foa 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 Querida Boa Juan Vai 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 simbora Ó um aqui Quer outra Então toca Ah Caramba velho Que cara ligeiro Ó Ai velho Nossa velho Um está com endcannon E o outro está com sniper Como é que eu faço Essa defesa Por ver Estão fazendo estratégia Que boa Nossa Onde a bandeira Nossa está indo Ah sacanagem Olha isso velho Olha lá velho Sacanagem Isso aí Entregou Mais outra Olha aonde A bandeira Vai cair É que nós ficamos Boa garoto Pega a bandeira Calma Está caindo muito ruim Essa bandeira velho Beleza Nossa Está muito difícil Muito difícil Nós ficamos Muito ruim O 7 seria Explosir Esse negócio Descer esse castelo Vou mais Explosir Ai Ele errou Caramba velho Velho Não tem como Olha isso velho É muito contado Esse tipo O cara Como eu já sabe Tudo que eu vou fazer Vamos dizer Olha o cara Grudou em mim Nossa Vamos sentir ele Para acordar também Nossa Talvez ele também Toma Olha 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 se o cara Está mirado em mim Boa Boa É não vai dar Para ganhar Beleza Fim do jogo Não dá para ganhar Pelo amor de Deus Gente Muito difícil 10x4 Só que me faltasse 20 segundos Estou louco Meu Deus do céu Vambora Isso Vamos caminhando junto 2 contra 2 Olha 1 é meu Errei Nossa senhora Nossa senhora Velho Vai parceiro Boa Ele está fugindo Junta com o sniper Beleza 1 suicidou 1 suicidou Ai Sai Ah não Ah não Velho Matou O parceiro Boa Foi um Foi um Nossa Velho Ah Boa garoto Sai 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 Olá Velho Nossa Meio P*** Velho Eu não estou conseguindo jogar Vem Na verdade Aquele carinha ali Computador Safado Olha Daqui a desnagra Ai Toma Aí O cara Me acertou Ainda Velho É a primeira vez Que eu Olá Velho Não matou Com um tiro Eu fiquei só Com fiapinha de vida Olha O cara Ainda me acertou Nossa Não sabia disso Na edição De vídeo Ver se o cara Me acertou Talvez foi um White Cannon A bala daquele Negócio Feito Ô gente Não sei Toma Ai Juan Toma Vai Velho Ah Garoto Ajuda 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 Vai Isso Nossa Senhora Beleza Cadê o povo Pegou Apergou Uma nossa Toma Vai 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 Ó O cara entregou Eu vou ter que atrapalhar esses caras aqui Vou jogar uma bomba aqui Porque eu não tenho mais vida Eu nem tenho que jogar a bomba Vai 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 Nossa O miserável é um gênio Ah Vou jogar o Madrid de novo Quer ver o cara Mas dá um tiro Vai Vai Errei Vai Pega 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 Olha Olá Velho Nem Não é possível Esse canal Conseguir entregar a bandeira Vamos Gente Boa Garoto Ai Tá Pega Mais um Quer Eu Não Eu Espero que tenha gostado Eu Não Gostei De nada 509 inscritos Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo Muito obrigado Muito obrigado de coração mesmo Agradeço de coração mesmo Se inscreveu, comenta aí Comenta nos vídeos Manda um salve aí e vamos responder todo mundo E é isso, eu só tenho que agradecer pra vocês Solta esse like aí nesse vídeo Compartilha que é o mais importante E é isso, fiquem com Deus Que é o mais importante que isso também Amém E é isso, fiquem com Deus